Quando você me falou o que o Mauro fez, eu falei, como, velho? Esse cara é mais inteligente que eu. Ele fala, pô, essa matéria é uma coisa que ele... Se eu quiser, eu falo, é um jaz, meu irmão. É mesmo, pessoal, era só motivação, tipo, uma coisa que... Como você se sentiu? Eu não quero nada disso, tipo, não tenho a mesma vontade. Mas o que você fez? Sua mãe mandou seu pai? O que você fez? A mãe só mandou? Não, não, quando ganha a bolsa, acho que houve um erro, né? Houve um erro e eles me enviaram pra mim, tipo, me... Foi pro curso de informática. Mas eu me inscrevi pra Relações Internacionais. Como? Eu fiz o primeiro ano, o ano de língua, e o ano, o primeiro ano da universidade, a distância, em Angola, devido à situação do Covid. Então, quando eu cheguei aqui na Rússia, já tava logo no segundo ano. Ah, sim. Então, fui lá, pedi pra trocar, ele falou, não, já não dá. Ele não vai mais trocar. Por que você não tentou trocar quando tava em um ano de língua? Eu falei, não, tava em Angola, nem sabia, tava de curso. Eu só queria, tipo, tava feliz, porque pronto. Vou pra Rússia. Vou voar, vou chegar na neve. É, vai tá frio lá. Então, quando eu cheguei aqui no segundo ano, mas... Põe a neve, põe a neve. Era muito fumo. Fumo, falamos em Angola, mas não dá pra se entender nada. Você vai na aula, meu Deus, eu tô vendo fumo. Fumo, fumo, escuro, né? Fundo escuro, não dá pra ver nada. Falei, ah, não, que isso, mano. Então, tem razão. Então, corta essa parte aqui dessa bronca, porque, imagino que você ficou depois. O que você acha que errou assim no final, quando foi curto? Não vai dar. Eu estudei tudo, mas é difícil de ter esses pontos. Tipo assim, eu sou uma pessoa muito positiva. Eu levo duas frases comigo, que têm sempre me ajudado, e me feito sentir sempre de cabeça erguida, né? Possamos assim dizer. Eu sempre penso que o final não é o final, o final é o princípio. Sempre que você pensa que uma coisa está terminando, na verdade, não está terminando, está começando a outra. Isso é prova disso. Você me fala que todas as coisas que eu pera para o bem daqueles que ama Deus. Ou é que eu posso naquele que me fortalece. Exatamente isso. E eu sempre tento pensar que não perco nada. Mesmo se eu participar em alguma competição, participar em alguma coisa, e as pessoas falavam perdeste, não ganhaste. Não, eu ganhei. Eu ganhei. Só em participar. Só em participar já ganhei. Conheci novas pessoas. A partir daí, vocês têm outros contactos que vão me fazer fazer. Sim, é verdade. E foi assim que aconteceu. Por exemplo, eu participei num concurso, um curso de talentos. Todo mundo que estava lá estava cantando e dançando. E quando eu cheguei lá, falaram, qual é o teu talento? Não, meu talento é idiomas. E como é que você vai se apresentar a respeito disso? Falar em várias línguas. É, eu tinha lá pessoas de países diferentes, até o vídeo bombou. Foi aqui na Rússia? É, foi aqui na Rússia. Falar pra gente. Aquele vídeo bombou. Eu cheguei, comecei a falar em russo. Muita gente me pediu para chegar aqui e dançar em russo. Comecei a dançar, falei, eu sei que eu danço bem, mas eu estou aqui para falar de uma coisa diferente. Eu falo sobre isso, isso, esses idiomas, eu quero me mostrar que é fácil aprender outros idiomas, que não é assim tão difícil. Falei logo, fui em inglês, tem pessoas... Eu falo muitos idiomas, mas eu não quero simplesmente falar que falam muitos idiomas. Eu quero falar nos próprios idiomas, porque eu sei que aqui tem pessoas que entendem. Falei, fui no espanhol, fui no francês, fui no italiano, eles começaram a ficar todos uau. Passei para a segunda fase. Houve eliminação, passei para a segunda fase, cheguei na final, tinha um outro grupo que dançaram e cantaram, passaram. Ah, fala aí, infelizmente ficaste em segundo lugar, não ganhaste. Não, eu ganhei. Fiz contato. A partir daí, os diretores, os responsáveis de outros concursos de GVN, que me levaram... Esse concurso, para muita gente, eu não ganhei, mas é o concurso que me fez ir para a Bielorússia, quando eu conheci pessoas. Fala segunda vez. É, quando eu conheci as pessoas que falaram, meu Deus, vou ser uma pessoa muito mexida, anormal. Pensava, eu vim com você me convidarem para fazer publicidades aqui na Rússia. Tipo, então... Exatamente isso. Eu sempre tento pensar que nunca perco nada. Se não perder, não tem como perder. Assim, eu sempre ganho alguma coisa, eu sempre tiro alguma coisa positiva de qualquer coisa. É verdade. isso sempre me deixa de cabeça erguida. Tá certo, tá certo. Então, pessoal, já me metendo aqui no vídeo, que vai ficar para nós três, né? No vídeo, ele falou uma coisa importante. Fazendo merchan. Olha o merchan. Para a gente entrar em outro tema, ele falou uma coisa importante. Quando você pensa que é o fim, ele fez falar, não, que busca. Faz seu esforço, faz a sua parte, que ali vai se transformar numa coisa melhor. Ele ficou em segundo e está valendo mais do que o primeiro. Vai viajar, vai fazer publicidade, vai no cabelador segunda vez. Em qualquer situação que você tiver, a gente não conhece vocês. Você vai assistir esse vídeo da gente. Em qualquer situação, pega o exemplo dele, 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 e transforme isso em coisas boas. Pô, tu fé, não vai dar certo. Por que está acontecendo isso? É para você falar, não, se Deus chegou, se Deus me deixou, se Deus me deixou chegar até aqui, vai transformar em coisas de positividade. Porque o cara falou, você é um cara positivo, você é um cara que não fala, então, bom exemplo, né? Bom exemplo para quem está vendo esse vídeo. Então é isso aí, pessoal. vamos cortar esse vídeo, vai ficar já bem longo. Nós estamos aqui, a falar, mas se não pararmos agora. Não pararmos, a gente vai até a noite. E aí, então, vamos cortar por aqui. Talvez vai haver uma terceira parte, não sei, nós ainda estamos aqui, estamos pausados, não temos pressa. Então é isso aí, pessoal, não esqueçam de se inscrever, se inscrevam no canal do Cacau também aqui, do Mano Cabra 15, se inscrevam no canal. Vou deixar todos os links na descrição. E é isso aí, estamos juntos. Cacau, tem alguma coisa a dizer? Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Comenta e se inscreva.